Boa noite meus amigos, e aí tudo bem? Passando aqui pra colocar esse pequeno vídeo aqui no canal, né? Vai ter aqui umas pacas, e pra quem não conhece, em seguida vai ter uma jaguatirica Acho que é no terceiro vídeo, veja que a jaguatirica, né? Mesmo ela tendo na selva rondando, a paca tá lá no fundo, ó Veja aí, ó, lá no fundo vai ter uma paca rondando Ela tá rondando a selva, né? Em busca da paca, ó Mais duas paquinhas Bem no final do vídeo aqui, vai aparecer o jaguatirica E lá no fundo, vai aparecer, ó, neste vídeo aqui, ó Lá no fundo, ó, pra adição que vai ter a paca aqui, ó Bem aqui, vai ter a paca aqui